Pancê De Aracuçu Deus nos livre Quando ela chega a ficar Deixa o sinal dos seus dentes E a cicatriz no lugar Mas eu lhe digo a verdade Por cobra eu já fui picado Por cascavé e caninã E urutu este malvado E toda já me livrei Desse veneno amargura Existe um contraveneno Por isso tudo se cura Mas tem uma cobra no ar No mato Cabocla lá do sertão Que traz veneno nos olhos E ataca no coração Desta uma vez o indicado Um dia só por maldade Que ainda traga o veneno Na cicatriz da saudade Já vai fazer quase um ano Que eu deixei o meu sertão Por o veneno dos olhos Que atingiu meu coração Uma cabocla Uma cabocla do mato Que tanto mal tem me feito Uma olhada me deu Foi um veneno perfeito Esta cobra venenosa Cobra em forma de gente Talvez a mais perigosa Pode matar de repente Procurei Procurei tantos remédios Andei por toda a cidade Mas qual o que não existe Nada que cure a saudade Agora vou repetir Agora vou repetir A história mais dolorosa Esta cabocla do mato É a cobra mais venenosa Talvez